Olha só o super take do super Bruno, já marcando ali que a torta é dele. Gente, muito legal a companhia de vocês. Nayara, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, doutor Renato. Sheila, obrigada pela receita de hoje, essa torta maravilhosa. Nós vamos degustar, provar. Que bom. Obrigada mesmo. Para você que acompanhou a gente, os contatos dos nossos convidados no momento da entrevista estavam lá rodando para você acionar se precisar de ajuda. Obrigada pela companhia. Beijo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí